E aí, leitoras e leitores, beleza? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a poetisa Florbella Espanca e as suas poesias. A Florbella foi indicação da Diele, que deixou o seu comentário aqui nos meus vídeos do YouTube. Então, se você tem alguma indicação, alguma escritora que você deseja ver aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários ou também no meu Instagram. A Florbella, ela nasceu em 1894, em Vila Viçosa, Portugal. E ela começou a escrever as suas poesias com 8 anos de idade. Em 1919, ela publicou o seu primeiro livro, O Livro das Mágoas. E nesse mesmo ano, ela ingressou no curso de Direito em Lisboa e também concluiu seu curso de Letras. Ao longo da sua carreira, a Florbella foi colaboradora de jornais e revistas como o Portugal Feminino. A Florbella morreu em 1930 e até hoje ela é considerada uma das figuras femininas mais importantes da literatura portuguesa. O livro que eu tenho, ele reúne três livros da Florbella. Trocando Olhares, o livro dele e o livro das Magos, que foi o seu primeiro lançado. E nessas três obras, a gente vai poder ver muito da poesia da Florbella, que é recheada de muita sensibilidade e também ansiedade em conquistar aquele amor ideal. Embora a Florbella tenha tido muitos relacionamentos, ela sempre descreve na sua poesia essa sede de amar e de encontrar esse amor que pra ela é o ideal. E também com muitas desilusões amorosas, porque ela vai descrever também quando o amor não é recíproco. Como ela diz no poema Cantigas Leva a As o Vento, que ela diz o seguinte A lembrança dos teus beijos ainda na minha alma existe, como um perfume perdido nas folhas de um livro triste. Perfume tão esquisito e de tal suavidade, que mesmo desaparecido, revive numa saudade. E ela vai falar muito sobre a natureza dos poetas, que como ela, vive em busca de novas sensações e de sentimentos sublimes. Como no poema Poetas, que ela diz o seguinte Ai as almas dos poetas, não as entende ninguém, são almas de violetas, que são poetas também. Andam perdidas na vida, como as estrelas no ar, sentem o vento gemer, ouvem as rodas chorar. Só quem embala no peito, dores amargas e secretas, é que em noite de luar, podem entender os poetas. E eu que arrasto amarguras, que nunca arrastou ninguém, tenho alma pra sentir, a dos poetas também. Nas poesias da Flor Bela, a gente também vai ver uma espécie de diário íntimo, né? Onde ela vai contando os seus amores e as suas intimidades. E pra mim, a Flor Bela foi sim uma das vozes que representou as mulheres no século passado. Esse livro tem 162 páginas, lembrando que ele contém 3 livros da Flor Bela. E é uma leitura bem diferente, porque a Flor Bela usa um vocabulário que nós não usamos mais hoje em dia. E pode ser que no início você sinta um certo estranhamento com as palavras, mas não é algo que te impeça de fazer essa leitura. E você, também tem sede de amar como a Flor Bela? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo onde encontrar esse livro e também uma referência sobre a autora. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal, que semana que vem eu vou voltar com mais Mulheres Escritoras.